Olá amigos do Youtube, tudo bem? Tranquilo? E aí, você já baixou seu e-book sobre ciclo biológico e tilápia? Se não fez isso, faça! Olá amigos do Youtube, tudo bem? Tranquilo? Beleza com vocês? Ainda estou aqui no meu sistema de criação de peixe em caixa d'água, nesse vídeo ainda eu não coloquei as minhas tilápias, essa aqui pessoal, olha que bonito, é uma coisa linda demais, olha aí vocês, essa aqui é a nossa tilápia gifte, parecida com a nilórica, todo mundo esperando para ir para a casa deles, Então isso aí é uma coisa muito importante, e você repara pessoal, que eu estou aqui com ela num saco, nesse saco aqui, eu posso ficar tranquilo, porque ela resiste bem aí umas 12 horas A psicultora me falou lá que até 7 horas da noite aí eu posso deixar tranquilo, sem risco nenhum, tá? E como eu falei em outros vídeos, né pessoal, é delicioso a gente se preocupar com a qualidade dos alivinos que você vai pôr na sua caixa Porque o segredo do resultado final ser satisfatório é o inicial ser perfeito, sabe? Entendendo? Isso é importante Uma coisa também essencial pessoal, que a gente que cria peixe em caixa d'água tem que se preocupar bastante É com os tipos de peixes, né? Tipo de ração que nós vamos dar para os peixes, tá? Então como eu fui lá na piscicultura, eu já comprei aí a ração para eles, para os meus peixes, tá? A ração ideal, tá? A ração ideal aí para os peixes Então por exemplo pessoal, esta ração que eu tenho aqui, vocês reparem ela que ela é bem fininha, tá? É bem fininha Esta ração é para os alivinos, tá? Alivinos Para esses peixes aqui, ó, que estão nessa fase aqui, ó Estão vendo vocês, ó? Eles comem de uma maneira maravilhosa Olha eles ali, ó Estão vendo? Coisa bonita, coisa linda Então aí, ó Eles comem de maneira maravilhosa esta ração, tá? Porque é a ração própria para eles Então por exemplo, cada espécie, cada tipo de ração que eu tenho, né? Ela tem uma quantidade de proteína Por exemplo, esta aqui tem uma quantidade de proteína específica para o peixe Esta também tem uma outra quantidade de proteína também E outro nutriente mais Então por exemplo, muitas vezes nós pegamos aquela ração, né? Aquela ração grande, que já é adulta, né? E batemos num uniquificador e dá para os alivinos Não é uma ração própria Seria como se você pegasse carne, né? Batesse num uniquificador e desse para um bebê, né? É muita proteína para eles, compreendeu? Então sempre é bom você usar o quê? A ração certa na época certa Lá em Guarulhos, então, eles têm lojas também de ração E eu estive lá, então, comprando com eles Entendeu? Comprei 3 quilos dessa ração de juvenis Por causa que os meus lambaris comem dessa ração aqui E aqui, comprei 1 quilo dessa ração de alivinos Que é o suficiente aí, pelo menos para um mês Que eles comem São 500, mas eles não comem muito, né? Aqui a quantidade é muito grande também Então, pessoal, é o seguinte Então, o que acontece? Como que eu vou fazer para dar ração para esses meus alivinos? Então, olha, até 2 meses, 60 dias Eles são considerados alivinos Mas quando chegar ali 45 dias Que eu estou dando já esta ração aqui Para eles Na caixa, eu começo com 45 dias Misturar esta ração aqui de alivinos Com a ração de juvenis Tá certo? Eu primeiro dou a de juvenis Depois de 45 dias Aí depois eu dou um pouquinho também Dessa aqui de alivinos Quando completa 60 dias Eu tiro esta ração que é de alivinos E deixo somente esta ração que é de juvenis Entendeu vocês? E esse processo vai até eles completarem 4 meses Quando tiver 3 meses e meio Eu faço a mesma coisa Eu começo a jogar aquela ração já A ração de engorda Sabe aquela raçãozinha maior? Que eu estou sem ela aqui Então, você primeiro coloca aquela ração grande E deixa elas comerem aquela ração E depois eu jogo um pouquinho desta ração aqui Que é menorzinha Entendeu? Aí quando eu completar 4 meses Você tira esta ração de juvenis E deixa somente a ração de engorda Que os peixes vão se desenvolver muito bem no seu sistema Tá certo? Porque é muito importante a gente saber Como e quando dá a ração para nossos peixes E uma coisa interessante pessoal Olha, mesmo que você dê qualquer outro tipo de alimento para os peixes Eles comem Mas é importante você saber o seguinte Que você pelo menos uma vez por dia Você tem que dar para eles ração A ração para eles é muito importante Aqui por exemplo Eles não sei nem quando foi que eles comeram Mas quando os alivinos chegam Pessoal, para você Quando eles chegam para você Logo assim Colocando na caixa Você já não vai dar logo em seguida para eles ração Por mais que eles estejam com muita fome A primeira refeição deles Sabe o que vai ser? Vai ser Sabe aquele limo que forma Aquela crosta que forma ao redor da caixa d'água? Ou do tanque Durante a formação do ciclo biológico Aquele limo que forma no fundo da caixa? Essa aí deve ser a primeira refeição para os peixes Então você deixa aí umas três horas ainda Sem dar nenhum tipo de ração para eles Deixa eles comerem aquela ração biológica Natural, da natureza Que está na caixa E depois você então De umas três horas em diante Você pode colocar então Um pouco de ração Mas agora por mais que eles estejam com muita fome Deixa eles comerem A ração que foi formada Pela biologia do sistema Entenderam para vocês? Vocês me entenderam aí, né? É aquele limo que formou na caixa d'água Que eu já mostrei várias vezes para vocês ali Que forma no ciclo biológico Que eu falo assim, ó Cada três dias Coloca aí Dez gramas de ração Aquela ração se dissolve E fica lá no fundo da caixa Vai para o sistema tudinho Formar colônias de bactérias E que fica no fundo da caixa Nas paredes Também forma ali Aquele limo Aquilo ali é para alimentar os peixes E se você for perceber Você percebe assim Que eles Quando você, pessoal Coloca eles na caixa d'água Eles vão assim, ó Rapidinho Para as paredes Eles vão para as paredes da caixa Para se alimentar Eles não estranham muito, né? Então Faça isso Faça isso Dê a ração certa Para os peixes No tempo certo E o final O resultado final Para você Vai ser muito maravilhoso E você vai ficar muito satisfeito A tal ponto A tal ponto que eu quero Que dê as coisas Tão bem para você Como tem dado para mim No meu sistema Que eu montei aí, pessoal Dois e-books Tá? Um sobre tilápia E outro sobre ciclo biológico Eu fiz um material Uma pesquisa Legal mesmo Para você ler Um material Para você Aprofundar-se no assunto Tá bom? Abaixe esse material lá Para que você possa ter O mesmo conhecimento Um pouquinho mais Até mesmo Daquilo que eu estou sabendo Não deixe de se inscrever Dá o seu like E até o próximo vídeo aí Beleza? O vídeo já acabou Não esqueça de baixar o e-book Tá certo? E olha Estamos deixando também O questionário Para você responder Vai lá Colabora conosco Responde